Esse som eu dedico a todos os amantes da pesca Paiados pesca, bora pescar Um abraço a todos os pescadores do Brasil Por isso pegue suas tralhas De pés que vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas De pés que vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas De pés que vai pra praia Distante, um horizonte que atrai Um lugar sossegado, presencial Só nascer, deixa os pés molhar Onda chegar até você Logo o sol vai surgir, fazendo contraste com o mar A maré vai subir Vai ficar bom pra pescar Peixe e galo, sargo, pampo, parati ou marimba Arraia, miraguaia, sororoca, garoupá Bagre, budiel Baia, gucorvina, carapé, bacharel Betara, tainha Rosal, chumbulinha, mulinete e carretilha Na praia, embarcado, na encosta ou na ilha Pescar é estar em harmonia Curtir a natureza É parar, refletir e agradecer a Deus por tanta beleza Os pássaros, as árvores, as pedras e o mar Sol, a lua e as estrelas Vem curtir, vem pescar Vem pescar, vem curtir, vem pescar Por isso pegue suas tralhas De pés que vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas De pés que vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Só quem pesca sabe a sensação da embreagem cantar De ouvir a linha rangir Ponta da vara envergar De vibrar e pedir Pra linha não estourar Decepção quando arrebenta e vê o peixe escapar Mas pescar é curtir Então nem vou me estressar Arremesso mais distante Vamo vendo o que dá E se o peixe não vir E se o chuvo enroscar Pra mim tudo vira festa Pois eu amo pescar A gente pesca porque eu me ajudo a preservar Pra que nossos filhos, nossos netos também possam pescar Então não vem punuir Irmão, não vem desmatar Apaga e vem sua fogueira quando for acampar Se ela lastra, queima, mata Acaba com os animais Aos pouco tudo vai sumindo E logo não existe mais Por isso, mano, eu te falo Aprenda a dar valor Tudo que tem na terra é presente do Criador Mano, eu te falo Aprenda a dar valor Tudo que tem na terra é presente do Criador Por isso, pegue suas tralhas de pesca E vá pra praia pescar O que atrapalha e te estressa Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas de pesca E vá pra praia pescar O que atrapalha e te estressa Manda embora com as ondas do mar Dia 3 de setembro Nós estamos aqui 2022 Quinta edição Quinta edição Pescaria Marítima Pesca e Proza Pesca e Proza Marítima Pesca e Proza